Se a gente faz a rifa a dois reais, dá pra bastante pessoas comprar, entendeu? Mas quantos números precisa fazer? Não, aí a quantidade de número é infinita. Nossa! Não tem um número certo. Não, não pode. Entendeu? É por data, entendeu? Eu ponho assim, ah, vai ser rifado em dezembro. Daqui até dezembro, o que vender bateu, entendeu? Não, não. O site que faz isso, ele vai gerando novos números. É um site que controla tudo isso. Pela Loteria Federal, entendeu? Não quero confusão. É, não. Isso daí, a gente vai encontrar um site, a gente vai pedir indicação. O Marcelo já tem um site, a gente vai ver também. Pegar um site de confiança que os influenciadores já fazem esse trabalho. Um site que já tem outras pessoas fazendo. É, um influenciador grande, verificado, mais de dois milhão até. E já trabalha com rifa, tudo. Ah, me indicou. Eu falei, porra, legal, cara. Não, legal. Então, eu vou fazer um... Dessa forma, pessoal. Pegar um site bacana, fazer pela Loteria Federal e vai ser dois reais o número. Eu vi pessoas vendendo, fazendo rifa por quinze centavos. Cara, aquele que eu te falei do meu celular, ia ser trinta e cinco centavos o número. É, porque aí a pessoa pode comprar dois reais de número, entendeu? Isso. Três reais, cinco reais de número. É. E é tudo no Pix. Paga no Pix, tudo que eu faço. E é o seguinte, você já paga os encargos, tudo certinho, cara. Ali do imposto e tal, que o site cobra. E aí, cara, ele automaticamente, os clientes já vai pagando, já vai entrando na tua conta. Ah, é? É? A rifa não segura, já vai entrando todo na sua conta, entendeu? Já vai direto pra conta. Direto pra sua conta. Que legal. Vamos entender mais como é que funciona, pessoal. Quem sabe, assim, a gente depois não possa fazer outras rifas também pro nosso público. Há um preço mais em conta pra todos, né? Às vezes a gente começa numa... De um carro mais novo, né? De um carro mais novo também. Começa numa brincadeira e vai dando certo. Vai dando certo. Vou comprar. Vai comprar, tia? A dois reais. Vou comprar uns dez, uns vinte e nove. Olha lá. Olha lá. Eu vou comprar cem. Eu quero ganhar, você deve ter parido. Rapaz. Olha. Qual número a gente ganha? É verdade. Agora com cem. Ô, você imagina eu comprar um número e ganhar, o nego vai falar o que é o combalacho dos dois. Ah, vai aí. Aí vai dar rouba. Com certeza. Vai falar que esses dois estão... Nem nós aqui não podem ganhar, porque se ganhar... Eu vou comprar uns dez números no número do vovô Anésio. Eu vou comprar baixo do Caio. Aí o vovô Anésio que ganha. Aí o vovô Anésio... Rapaz, seu... Eita, nós. Não, mas eu ia falar. Quem compra que nem foi comprar os dez números, é lógico que tem mais chance, né? Sim, sim. Além nem com cem, você não ganha. Não é, mas o que a gente precisa é justamente isso. Achar o site certo, correto, honesto, pra fazer isso e dar sequência. E a gente vai fazer da forma correta e vai mostrar pro pessoal como é que faz. Ensinando quem quer fazer também. É um jeito mais fácil, né? Transparente. Transparente, isso. É muito fácil. É muito fácil hoje. Muito fácil, cara. E ela te dá... Você vai escolher o tanto que você quer ter a linha aberta, aonde você vai fazer o sorteio, o mais correto... As regras também. Por exemplo, ah, eu entrego até dois mil quilômetros de distância. Termo, entendeu? Você vai ter que preencher um termo, Caio. Falando da premiação, se você vai entregar, quais são as regras. Ah, o cara foi sorteado, se ele não vir atrás até X número, sabe? De tempo, o prêmio é sorteado novamente pra outro. Então, enfim, cara. Tem várias coisas. Site bem bacana. Esse daqui. Você pode almojar outro melhor. Mas até, então, a opção que me deram, eu achei muito fácil. Até eu que sou meio leigo nesse negócio da internet ainda, consegui usar bem fácil. Vamos fazer depois uma caixinha no Instagram, abrindo pro pessoal indicar também lá no nosso Instagram, pra eles participarem também. Claro. A gente sabia, ó, foi indicado 25 sites. Agora a gente vai fazer uma apanhada de qual que é o melhor, qual que já tem bastante influenciadores trabalhando. Quanto mais a gente tiver com os melhores, melhor, né? Mas vamos ver esse daí também que você tá falando já, que você já tá comentando. Às vezes esse daí já é o que a gente vai fechar, pô. Isso. Pronto, aí o ganhador é o Marcelão, olha lá. Fala aí, bó. O site do Marcelo que criou. O site é do Marcelo. O site do Marcelo, olha lá. Fala aí. Fala aí.